E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Ó, vamos aqui, localização do chassi do motor de uma GSX 650F da Suzuki Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, dá aquela força pra gente, tá? Pra gente manter o canal funcionando aqui Vou começar pra vocês aqui pelo chassi, tá? Bem básico mesmo, padrão de todas as motos aí, não muda muito Tá? Tá aqui no canote Vou puxar os fios aqui, fica mais fácil pra vocês verem aqui, ó Tá bem aqui debaixo desses fiozinhos aqui, tá? Acesso padrão de motocicleta mesmo Agora eu vou mostrar pra vocês ali a numeração do motor, tá? A gente tá ali bem acostumado ali a verificar nas laterais Tá? Diferente esse daqui Ele vai tá aqui na parte de trás, ó, tá bom? Você vai seguir aqui, ó, pela mola do amortecedor Ele tá na base bem atrás do bloco mesmo Aquela numeração ali, ó Tá? A de cima Interessante vocês perceberem que existem duas numerações, tá gente? Tem uma embaixo e outra em cima É a numeração de cima que é a do motor Tá ok? Tá bem ali, ó Tá? É isso aí, galera Mais um vídeo pra vocês aí, ó Localização do chassi do motor Da GSX 650F Da Suzuki Tá ok? Galera, brigadão aí Pra vocês terem assistido o vídeo aí E até a próxima Um abraço, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!